Fala galera, abençoada recentemente a modelo Andressa Urasch, falou em suas redes sociais que desistiu do processo contra a Igreja Universal, o que você acha? Será que é verdade ou um dia ela pode voltar atrás? Assista ao vídeo e deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva no canal. Oi gente, tudo bem? Eu vi que tem algumas pessoas me perguntando se eu voltei a frequentar a Igreja Universal. Eu acho que eu tinha falado para algumas pessoas próximas a mim que eu não iria falar sobre isso, mas eu acho que se a minha mágoa ela foi pública, eu postei que eu estava magoada com uma pessoa da Igreja Universal, cheguei a falar, né, dizendo obrigada por levar minha alma ao inferno, por causa da mágoa, por causa do ressentimento que eu tinha. Eu acho que o perdão também tem que ser público. Quero pedir perdão à Igreja Universal, perdão ao Bispo Macedo, a Dona Cristiane, o Bispo Renato, os pastores, os obreiros, os membros, porque o perdão liberta. E eu, graças a Deus, consegui perdoar a pessoa a qual eu tinha mágoa e estou em paz. Estou em paz. Paz em todos os sentidos. Eu realmente consegui liberar o perdão. E demorei quase três anos para conseguir perdoar. E, finalmente, perdoei. Então, como eu consegui perdoar, e o meu coração está leve, o meu espírito está leve, eu estou em paz, eu venho em público pedir perdão para todas essas pessoas e para a instituição, porque eu comecei o meu caminhar na fé na Igreja. Eu até me emociono. Porque eu sei como eu cheguei lá. E eu passei por um momento muito difícil. Eu acho que foi um deserto muito grande. E essa mágoa foi boa. Foi boa porque me ensinou a perdoar. Porque, na teoria, é muito fácil. Quando a gente prega sobre Jesus, quando a gente prega sobre o perdão, mas perdoar de verdade é bem diferente. E, como libertação de tudo o que estava acontecendo nesses últimos três anos, eu abri mão da ação que eu estava movendo contra a Igreja, tentando reaver os dois milhões de reais. Fiquei muito triste, porque meu advogado também ficou triste. E ele não concordou com a minha decisão. A minha mãe ainda nem sabe que eu tomei essa decisão. Provavelmente vai estar sabendo nesse vídeo. Mas eu não precisava consultar ninguém. O único que eu poderia consultar era o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava me incomodando a respeito disso. A audiência tinha sido marcada para dia primeiro. E, quando foi marcada a audiência, começou a me dar uma inquietação muito grande. Uma inquietação muito grande, muito grande, muito grande. E isso começou a tirar a minha paz. E eu pensei que, se esse dinheiro voltasse para mim, não iria me trazer paz. Claro que eu gostaria muito de ter esse dinheiro. Mas ele já foi. Que ele seja usado para salvar almas. Que Deus abençoe e prospere a Igreja Universal. Porque é o que eu desejo do fundo do meu coração. Para todas as pessoas que frequentam. Para a Igreja. Porque a Igreja foi constituída por Deus. Então, nós, como meros mortais, erramos, aprendemos, caímos, levantamos. Deus tem um propósito, né? Em tudo Deus tem um propósito. Então, fica aí o meu perdão público. O meu perdão a todas as pessoas que se sentiram feridas. Pela minha mágoa, pela minha revolta, pela minha raiva. Sou uma pessoa que estou aprendendo muito ainda com a vida. Sei que se eu morrer, eu não vou levar nada. Então, não adianta a gente brigar, ficar magoado. E a gente adoece. A mágoa adoece a gente mesmo. Então, aproveitando para você que está assistindo esse meu vídeo, libere o perdão, perdoe, se perdoe. Se perdoe principalmente porque a gente carrega muita culpa com a gente depois de algumas atitudes que a gente toma. Ficam pensamentos nos acusando. Então, vai a Deus. Busca, pede ajuda do Espírito Santo. Para Ele limpar a tua mente, limpar o teu coração. Para que Ele possa te guiar. Para que Ele possa te dar uma direção. Porque sem Ele a gente não é nada. Eu digo para você, sem o Espírito de Deus, eu sou uma morta-viva. E é o que aconteceu comigo. Nesse período onde a mágoa habitou no meu coração, o Espírito Santo se apagou de mim. E eu não tinha vida. Eu sobrevivia. Então, depois que eu fui renovada na minha fé, consegui perdoar. E busquei a presença do Espírito Santo. Eu posso te dizer, hoje eu tenho paz para dormir. E paz para dormir, não tem dinheiro que pague isso. Então, é o que eu desejo para você, que está me assistindo nesse momento. Que você tenha paz para dormir. Que você tenha um encontro com Deus. Que você consiga perdoar. e aprender a amar. A amar o próximo. A amar as pessoas que um dia te feriram, um dia te magoaram. E se amar. Ame o próximo como a ti mesmo. Como que a gente vai amar o próximo se a gente não se amar, né? Então, a gente precisa se amar. O que passou, a gente não vai poder mudar. Não adianta eu ficar chorando pelas coisas que passaram, pelos erros que eu cometi. O que eu posso é caminhar daqui para frente. Então, que os meus tombos e os meus levantar da vida te ajudem a levantar. Se de repente você está caído, se de repente você está magoado, se de repente você é um ex-pastor, um ex-obreiro, um ex-esposa de pastor, perdoe, liberte, se liberte e siga em frente. Porque o Espírito Santo chama por você. E de repente você está assistindo esse vídeo e você sabe disso. Você está aí afastado e você sabe que sem ele a gente não é nada. Sem a presença de Deus a gente não é nada. Lembra de quando você tinha o seu primeiro amor? Então, que você consiga voltar a ter o teu primeiro amor. Que você consiga jejuar, voltar às primeiras obras. Começa um jejum curtinho, um jejum de três horas. Depois de seis, depois de nove. Faz com sabedoria, toma água, de repente só faz de alimentos. E volta. Volta ao primeiro amor. Volta a buscar a presença do Espírito Santo. nós temos um propósito aqui na Terra. Todos nós temos, né? Eu prometi a Deus que levaria o nome dele aos quatro cantos do mundo. E não é fácil a caminhada com Deus. A gente tem muitos tropeços, a gente tem quedas grandes. Mas eu sempre olho para a história de Davi. Davi pecou e mesmo assim Deus o perdoou. Então, pensa em Davi. De repente você pecou, você fez o que eu fiz, você se perdeu no meio do caminho, você fez pior, talvez. de repente você está aí, perdido, vazio, sem a presença do Espírito Santo. E você sabe que a presença dele é incomparável. Não existe nada, nada no mundo que se compare à presença de Deus, que se compare à presença do Espírito Santo. Então, busque a presença do Espírito Santo, busque a presença de Deus. Eu tenho certeza que você nunca vai sentir nada como a paz que o Espírito Santo dá. Só quem tem um encontro com Deus verdadeiro sabe o que é essa paz interior que eu estou falando. Tá bom? Então fica esse vídeo para todos os membros, para todas as pessoas que fazem parte da instituição da Igreja Universal. Um grande beijo para todos vocês e é isso.